0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bolida não tá clapa Suégari no mar, corzão A turma com suerte, ah, uê Sim, 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 sim Se eu vou cumprir 2, 3, 4, cifra Ademta a conta Machine no mar, 1, 2, 3, 4, tá clã Esse sorteio tá vai começar Suerte da turca cumpra Corta sempre cumpra legal Suégari no mar, corzão Suégari no mar, corzão